Carro novo, XJ nova, nossa senhora, hein? Só que, rapaziada, o tempo não tá muito propício pra andar de XJ hoje. Balneário Camboriú, estamos. O negócio é diferente, né? Logou uma Porsche 911 ali na frente, cidade incrível, você tá doido, mano. Cês estavam com saudade, né, rapaziada? Voltei, então, ó. E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, estamos aqui em um vídeo novo dessa quinta-feira, aonde eu tô na primeira viagem com o meu carro novo, a BMW 320. E não só com o carro novo, como com a nova XJ6, que vocês viram aí no começo do vídeo. A minha antiga XJ tá comigo ainda, podem ficar tranquilos que ela é o meu xodozinho, xijotona, raiz, xoxota 6, tá com a gente até o final. E essa primeira viagem aqui com o carro novo foi diferente, porque eu vim com um carro de locadora, um Polo, que eu aluguei. Eu apelidei ele de Polo Selvagem, porque como eu falei, vou inaugurar a XJ6 na praia. Já aproveitei e coloquei a BMW Zona junto também. E chegou aqui pra mim num dia, é, um dia não muito favorável pra andar de XJ6, mas não tem problema, o tempo vai limpar, o negócio vai ficar doido, a gente vai tumultuar com essa XJ aí. E antes que comece a falar, nossa, Mike, você tá diferente, você mudou. Sim, eu mudei. É, moleque, agora a gente tá no projeto Aquaman, projeto Capitão América, tamo no shape. Pra quem não acompanhou o último vídeo que eu postei na semana passada, vou deixar o cardzinho no final do vídeo aqui, é só clicar e assistir. Porém, eu vou mostrar nesse aqui também a evolução, né, porque tem gente que vai acabar não assistindo e não vai ver essa mudança que rolou na minha vida. Isso aqui, ó, é foto de dois anos atrás, agosto de 2022 pra frente, ó, rapaziada, a situação que nós tava, a gente tava gordo, muito gordo, muito gordo mesmo, mano. Olha isso, velho. Você tá doido, mano, olha a data ali, ó, olha a data. Março de 2023 isso aqui, mano do céu. Já desde essa data aí, ó, que eu tô na dieta, no treino, treino todos os dias, faço dieta todos os dias, faço meu treino com o personal. Atualmente eu tô com o percentual de gordura corporal, que chama BF, no mundo baromba, né, de 5%, ou até menos, mano, porque 5% foi um mês atrás, na última avaliação física que eu fiz com o meu treinador, nutricionista e médico. Então meu percentual de gordura, mano, tá lá embaixo. E não preciso dizer nada, né, haverá sinais. Eu sei que assim, vamos dar uma volta aqui, nesse vídeo eu quero aproveitar e conhecer um carro, mano, onde eu nunca vi pessoalmente na vida, que é o Cybertruck da Tesla, do Elon Musk. Mas, falar pra vocês, hein, tô de cara aqui, ó, com a BMzona. Olha a bichona por dentro, como é que é, rapaziada. Olha isso, mano. Olha o painel dela, mano. O bagulho aparece ali até a capinha da música que tá ouvindo. Pra mudar aquilo ali é só clicar nesse botão aqui. Ó, cliquei, ele vai mudando ali as informações, mapinha ali no meio. Que bagulho doido, né, mano? Um dos negócios que eu mais gostei nesse carro foi essas luzinhas aqui, ó. Eu achei muito da hora. E eu aprendi a mudar a cor delas. Olha só como que faz. Vem aqui, ó. Cliquei em car, configurações. Olha o que eu vou aqui. Iluminação interior. Aí tem a cor aqui, ó. Aí tem várias cores. Dá pra escolher. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui. Vou colocar o verde, ó. Coloquei o verde. Bimba, mudou. Lilás. Lilás. Que cor que tem mais aqui? Laranja. Vai mudando, ó. Bronze. Eu vou deixar no azul. Que é a cor que eu achei mais legal. Bom, vamos de rolê aqui na cidade de Balneário Camboriú. Tempinho praiano. Não tá muito aquelas coisas não, rapaziada. O jeito vai ser esperar isso aqui ficar tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vou parar pra mandar aquele ranguinho e vamos lá conhecer o Tesla Cybertruck. Bora lá. É, rapaziada. Cheguei aqui, ó. Na loja em que eu vim ver essa máquina, mano. Tesla Cybertruck. É o carro da Elon Musk esse aqui? Eu dei uma olhada aqui. Eu fiquei perdido. Porque esse carro aqui é muito louco, né, rapaziada? E o Ivan tá aqui comigo. Fala aí, Ivan. E aí, irmão. Bora lá. Beleza, mano? Beleza. Vou pedir ajuda pra ele, rapaziada. Porque o negócio é o seguinte. Olha aqui dentro. Se soltar eu ali dentro ali, eu não sei fazer nada. Fala aí, Ivan. Pelo amor de Deus. Me dá um... Olha aí, ó. O que que abre? Aqui que abre. Aperta o botãozinho. Olha lá, mano. Abre a porta. Fecha o pão aqui, ó. Pra fechar essa, entendeu? Igual o carro normal daí. Aham, isso aí. Apertou, abriu e sacou. Que botão, mano. Ele é elétrico, né? 100% elétrico. Roda o que, mais ou menos, a autonomia desse carro, Ivan? Cara, faz 500km. 500km? 500km de autonomia. Caramba, dá pra rodar bastante, hein? Essa daqui é a versão com 600 cavalos. O bagulho voa. Voa. Tem mais forte que isso? Tem uma mais forte. A versão Beast. Essa... Essa é a Foundation. Essa geralmente pega o 0 a 100 em quantos? Essa daqui, o 0 a 100 em 4.6. O bagulho voa, hein, mano? Que é o tamanzão dela. Eu pedi pro Ivar dar uma mostradinha aqui dentro pra mim. Vamos mostrar a traseira desse carro pra vocês. Cacete, velho. Que que é isso? Tá, pega, mano. Que louco, velho. O bagulho abre inteiro, vira uma caminhonete. Ela é uma cap, né? Falar pra você, eu tive uma Amarok. Parece que tem mais espaço na caçamba aqui, Amarok, mano. Tem. Tem mesmo. Rapaziada, olha que o bagulho é doido, mano. Esse aqui... Aí é da tampa. E aqui, pra fechar, é aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu apertar. Não, não. Pra voltar aí é só manual. Ah, e esse aqui é no... Aí vai voltar. Tipo a cortininha. Pressiona que ela vem. Uau. Caramba, bizarro, hein, velho? Rapaziada, aí que eu falei. Já pensou se, tipo, você vai trazer esse carro aqui, mano? Sem a ajuda de um especialista no bagulho? Eu ia saber nem por onde começa. Olha isso, olha o empreendedor. Caraca, velho, é animal, mano. Essa daqui veio diretamente, diretamente do Elon Musk. Isso aí, diretamente. Cortado aí pelo pessoal. Miami Ports. Que bom, né? Que bom, né? Que bom, como é ali dentro ali, mano? Vamos ver. O carro é minimalista, né? É uma... Nessa tela, tu mexe em tudo no carro. Mexe em tudo, né? Tudo, 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 tudo. Vou passar... Petrovisor, tudo que tu quiser mexer, ligar a luz, é tudo aí. Esse carro é animal, mano. O bagulho tem muita função. Olha aqui, o tanto de coisa, mano. O tanto de coisa. Vou fechar a porta aqui, que eu acho que tá pitando conta disso. E ele já reconheceu ali que a porta foi aberta. Olha aqui, ó. O jeito que abre a porta do negócio. Olha como que... Só que ela é pesada, né? Caraca, o bagulho é animal, hein, velho? É animal, cara. Essa de trás aqui, ó. E ele consta ali que tá aberta. É, mostra que tá aberta. Caramba, velho, quanta coisa aqui. É tudo pela tela aqui, ó. Se eu quiser abrir lá atrás, as portas, tudo, tudo, tudo. Esse aqui é a funcionalidade dele, né? Do carro. Essas outras aqui é tipo de multimídia. Exato. Porta-luva dele ali, não tem botão? É aqui, ó. Glovebox. Uh, uau. Aqui é tudo na tela. Caramba, animal, hein, velho? O bicho é muito louco mesmo, hein? Esse teto, ele se mantém assim ou ele fecha? Sempre assim, sempre assim. Não tem como fechar. Porra, são todos em... É grosso o negócio, hein? E aqui o volantão dele. O que é só pra apoiar o pé, senhor? É só apoio, normal. O cara vai de boa aqui, pode andar sozinho. Exatamente. Se lasque, né? Olha o travesor. Ué, mas pequenininho assim mesmo? É pequenininho. E quando dá uma ré, como que faz? Pisa no freio ali. Ó, ele já tem câmeras 360 nele inteiro. Nossa. Aí o cara muda aqui. E ele já reconhece até os carros que estão estacionados aqui dentro da loja. Tudo, tudo, tudo. Essa é a chave. Perder aqui, lascou, hein? Lascou nada, né? Não, esse carro tem aplicativo. Tem aplicativo. Você consegue fazer... Gerenciar o carro inteiro pelo teu próprio celular. Abre porta, ligar, desligar, tudo. Ele tá no pé aqui, né? Eu posso soltar aqui, né? Aqui, ó. Quer dizer, pisa no freio ali novamente. Agora. Uau. Esse aqui é diretamente... Aqui, ó. Vamos abrir a frente dele aqui, ó. Da casa da Elon Musk. Aqui na frente ele tem mais um bagageiro, ó. Tá, piga. E aqui ele fecha por aqui também. Não, tá aqui. Vamos ver. Que doido, hein, mano? Deixa eu ver do lado de fora. Faz isso aí. Peraí, vou de fora. Vamos ver, vamos ver. Alô. Muito louco, hein? Ó. E aí, como que fecha? Aí, fecha ele pra nós ver, mano. Ixi. Esse aqui é da Elon Musk mesmo, hein, rapaziada? Vamos ver aqui atrás. Aqui atrás, que louco. Tô doido, hein, mano? Essa cor dele também é animal. Bom, é isso. Conhecemos a máquina. Obrigado, hein, mano? Tamo junto. Eu que agradeço aí a visita. Tamo junto. Vamos ver aqui o que a rapaziada vai falar desse carro aqui. Eles vão querer que eu levo, hein, mas... Será, rapaziada? O tamanho desse pneu, mano? O tamanho dessa roda. Roda o que é esse aqui? 24 ou 22? Aqui onde carrega. Aí, onde é o carregamento. É esse mesmo? Assim, ele já fecha sozinho. Tem medo de caminhar. Sai, ó. É o carro aí quase destrutivo. A lata dele é grossa pra caramba, né? É, ó. Chapinox. É que louco. Trinta vezes mais resistente que o Nox comum. É da espaçonave mesmo, então. É isso aí. É igual da SpaceX. É isso. Aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí, ó. Dessa nave. Você tá doido, hein? É, sem palavras aí pro Tesla Cybertruck, hein, rapaziada? Que nave, hein, mano? Que nave. Agora, parei aqui no posto de gasolina, porque o negócio é o seguinte. Hora de entregar o Polo Selvagem pra locadora. Tô aqui pra abastecer. O carro de locadora tem que entregar com o tanque cheio, igual pegou. Então, vamos encher o tanque do bichão aqui. Porque ele é fera, rapaziada. Ó, por dentro, mano. O jeito que ele é. Vai brincando com o Polo Selvagem. Você tá doido, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo. O que vocês acharam aí dessa viagem. O que vocês acharam aí do Tesla Cybertruck e do Elon Musk. Comenta aqui. E você, você mesmo, que ainda não é inscrito no canal, já vai aqui. Se inscreve. Deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Vamos que vamos. Será que a gente consegue atingir 14 milhões de inscritos até o final desse ano? Bom, vamos tentar, né? Sonhar nunca é demais. Nunca desista dos seus sonhos. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.